O amor que se perdeu, carnaval, lavado, eu coloco lá, me levando bem Mais uma vez, sem ter ninguém, no sábado eu venho Segunda e terça-feira, e quarta-feira vem o nosso inteiro É tudo assim, por isso quando eu passar, batam palmas pra mim A palavra, alguém sorriu, trazendo lágrimas do olhar Parece em homenagem, quem tem forças pra cantar É um grande caminhador, teve passagem quando sai É um grande sol, lá vai meu louco pai Laiá, 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 laiá 9 horas e 4 minutos, é a TV Aldeia na transmissão ao vivo Bom, o carnaval aqui na areia e na floresta Arão Prado, tempos muito secados Temos, sai na píris, gente, vai Graças a Deus, abraços Estabeleção de contato a graça Sena Madureira Jota, que é o nome de Sena Madureira Mais informações, boa noite, ó Que é o nome de Sena Madureira Mais o nome de Sena Madureira E é o nome de Sena Madureira Que é o caminho de Sena Madureira Que é o carnaval do mundo E em Sena Madureira Ontem, a vontade de encerrar A maioridade de sena Um passado, a maioridade de Sena Madureira Apareceu em Aventura Música Temos, em Sena Madureira Com volta da 10, da 2, né Chegou em Sena Madureira A banda Tropicana Show Que trouxe também A Avenida Bahia Que se trouxe toda a festa Por volta da Da madrugada Dizendo ainda que o policiamento É completo por parte da Polícia Militar E por isso que viu Também com o pelo que está lá Que está na avenida Esse homem Que no momento aqui em Sena Madureira Está acontecendo o pernúcio O pernúcio era para o pernúcio Ontem em Sena Madureira Mas com a chuva não tem o que realizar Então o pernúcio está no momento O pernúcio tem várias pessoas Que escrevem para concorrer O pernúcio de carnavalesca Aqui no município Sena Madureira Começou ontem e tem hoje Mais três noitadas Três noitadas maravilhosas Para os furiões aqui do município Sena Madureira e outros municípios Como também da capital Muitas pessoas estão vindo para cá Que sejam bem-vindos para o nosso querido Unicípio de Sena Madureira Amanhã os blocos de sujo Retomam a rua de Rio Branco Então todo mundo Amanhã às quatro horas da tarde Lá na Gameleira Agora a gente vai também Com mais recadinhos aqui Através do agência de notícias Lembrando que você pode mandar recado para a gente Acessando o www.agencia.ac.gov.br Lá você clica no banheiro eletrônico Daqui a pouquinho tem aqui no palco E vai poder entrar E deixar o seu recadinho Olha só um instantinho A gente muda as coisas aqui E já já É um recado para o Jorge Henrique Queiroz Eu vou passar aqui O recado dele na sequência vai dar o alô O Jorge Henrique Quem está dizendo aqui é o Anísio Oliveira Está dizendo que está assistindo a TV Aldeia Pela Parabólica No Sapete P4 E da região Norte Já já A gente volta galera Está cansado aí meu filho Está com sede Por favor Jorge Henrique Mande um alô Para o meu filho Pedro Luca Para a Selma E para a dona Peregrina Bom carnaval A todos vocês O recado do Cidade Anísio daqui a pouquinho O Jorge Henrique vai mandar o recado para vocês Perfeito E aí a gente tem também aqui O recado do Iago Oi gente Eu não vou poder ir para o Carnaval Mas estou assistindo pela TV Aldeia Amanhã Eu vou E todos os dias Na sequência do Carnaval Ele vai ter também Então recado Aproveita Iago E vem no bloco Vem no bloco Você vai sair da Gamileira Às 5 horas da tarde É a partir das 4 Já começa a concentração Na Gamileira Imperdível E aí depois A gente tem um recado engraçado Nosso colega de trabalho Que é a Daíldo Neto Viu a mãe dele Da entrevista Muito animada Mãe Tu foi para a folia sem mim A gente se identificou Uma Daíldo no trabalho Vai trabalhar Daíldo E a gente segue Aqui com mais recados Pelo 32214250 Ligar aqui Conversar aqui com a Sueli Também com a Nara E pela agência de notícias Que é www.agencia.ac.gov.br É o Carnaval 2009 Na TV Aldeia Super interativo Obrigada Arão Bom, e nós vamos Para o meio da animação Com Mariana Dandas Com quem você está agora Mariana? Olá Olha só O Carnaval é uma época Interessante Para quem quer Arrumar um namorado Uma namorada Mas também pode ser Um momento bacana Para quem está acompanhado Como é o caso Aqui da Cleta E do Rudier Esse jovem casal Ela tem 18 anos E ele tem 19 Cleta, vocês namoram Há quanto tempo? 10 meses Então é o primeiro Carnaval juntos? Isso mesmo E aí, o que você está achando Dessa experiência De estar aqui na folia Ao lado do namorado? Muito legal Acho bom Rudier, e você Recomenda que as pessoas Venham aí acompanhadas Dos seus namorados E das suas namoradas Como é que é? Você recomenda Que as pessoas Venham aí acompanhadas Dos seus namorados Dos seus namoradas Com certeza Tá muito bom Em comunhão com a galera Aqui, todo mundo aditando Tá gostando muito Da festa, então Ótimo Muito Cleta Faz um convite Para quem está em casa Porque a festa Segue até a meia-noite O que você tem para dizer Para esse pessoal Que está em casa E não sabe se vem Se não vem Que venham Porque está muito doido Não perdendo Quem fica em casa Só perdendo Muito obrigada Viu? Bom, esse vocês ouviram O recado da Cleta Daqui a pouco A gente vai fazer Apoiário Que vai dar E a festa Afe, gente Afe, a cardamal Que eu estou me dando E esse naval É bom pra você Que coisa boa Ainda Tantas coisas Se traçam Agora seu anísio Que saiu a casa Com o recado Que o Jorge Mas o recado Jorge O Jorge Posso ter Nossa Vira Começa Não me deixe chorar Não Que você Perdido Eu te dou A minha luz Te dou Meu carinho Pra ficar feliz Pra ficar feliz Pra te dar Felicidade De novo Tô sentindo um dengo De amor Que sempre participa Do nosso carnaval Que você Pois a boa é De você chegar Que eu faço Pra todos Pois é Tô sentindo um dengo De amor Pela UBFM E também Pela gente Que eu não disse Que eu não disse Que eu não disse Que eu não disse Pois a boa é Até você chegar Pois é Mas agora vamos fazer O que você Acabou a sua participação Mas daqui a pouco Vamos ver Que ainda tem Álvaro Carlinhos Bahia Voltamos Já já Tão gostoso Sem prazer Viaje na sua boca É só eu te ver Que tudo clareia No céu Loco Boa noite 9 horas e 23 minutos No Acre Voltamos a falar Ao vivo Direto do estacionamento Do estádio Alina da Floresta Aqui a festa Continua Pois é Tainé Eu ia falar Exatamente isso Estamos de volta Vamos pra festa Porque no palco Alambucário E Calango Loco Vamos ver Vamos lá Caramba Loco Dizendo o que você Alina da Floresta Alina da Floresta Eu quero beijar a sua boca louca Eu quero beijar a sua boca louca Eu vou enviar o lençol da sua boca E aí, chupa, 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 chupa É de babarixá, é de malacuba É de babarixá, é de malacuba Eu quero beijar a sua boca louca Eu quero beijar a sua boca louca Eu vou enviar o lençol da sua boca louca E aí chupa Segura, desce, meu irmão É de babaxar, de babaxar, de babaxar Eu quero um beijar na sua boca, eu quero um beijar na sua boca Eu vou enviar o meu céu na sua boca Eu vou enviar o meu céu na sua boca E aí chupa 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 Seja só, aperta o chão E vamos sair da Arena da Floresta Aliás, sair do palco da Arena E vamos direto para o botequim do Juvenal Diogo Soares, o que você está aprontando por aí, João? Rapaz, rapaz, quando eu acabei de ver o Alan Vicario Que é um discursionista em cima dos palcos Eu tenho do lado Carla Martins Atriz Carla Martins E antes de atriz contadora de histórias Talvez uma das pessoas que mais proliferem a ideia da tentação de histórias aqui no Acre Carla, já a história do Botequim do Juvenal esse ano São as histórias de todos os carnavais Os carnavais de todos os tempos E existe alguma história sobre carnaval pra gente? Existe, mas ali A mulher foi pro carnaval Na sexta-feira Fui branco, tradicional Vernele e branco Na sexta-feira de carnaval Chegou lá, dançou Vestida de pia, roupa De máscara E apareceu um rapaz Que disse que era viador E nesse tempo aqui no Acre Quando o homem dizia que era viador Era um topo A moça dançou, dançou Só que viu que ele dançava com ela E com outras moças Ela se aborreceu Quando viu Dançou com ele E perguntou o nome E ela disse Ele perguntou o nome Passou Ela foi embora No pai com a mãe Porque era que você gostou E outro dia O sábado De carnaval E era vermelho e preto Ela ia pro vermelho e preto Mas antes ela saiu Encontrou com ele na praça Não era nessa praça No sertão Era lá na praça E a frente ao mercado Tinha um barco principal Que sentia Carnaval popular E o rapaz E o meu prédio E disse assim Eu não vou ser onça Eu não vou ser onça Eu não vou ser onça Vai vermelho e branca Ela disse Não, não Só se eu não vou Não Começa o nome Eu disse Não, não, não Você deve estar corrigindo Tem uma moça Aqui que faz Que o que vai ser Mas não sou eu Ele falou Como é seu nome Eu não vou ser onça Eu não vou ser onça Eu não vou ser onça Outro dia O rapaz olhou Achou que ele ficou E você não estava Outra vez Porque a minha família É religiosa Eu não estava na missa A partir da minha cara Eu me ferrou Porque eu encontrei Ela falou Não, não Eu não sou Aquele que me errou E se abraçou E se deixou Meu amor Eu estava na missa O rapaz Ficou desconfiado E ainda perguntou Para a amiga dela Ela falou Não Ela estava na missa E a gente fez Pois ela foi Depois de presa E fez a minha família Quando o rapaz viu Ela dizia Outros Ele é preto E nessa época O branco O vermelho e branco O vermelho e o vermelho Ele falou Eu encontrei você Outro Eu não vou ser no chino E ele falou Como é seu nome Ela disse Eu não tenho E assim ela fez O carnaval de dentro O rapaz Era viador Foi embora do ar Eu nunca sou Eu não vou E a moça Bom A moça está até hoje Se você quiser É verdade Até ela Melhor Eu não vou te dizer o nome Mas ela mora ali No segundo de espera Ali no segundo de espera Já tem bastante idade Mas nessa história O primeiro e branco O primeiro tempo Ela conta Muito 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 obrigado Por trazer Histórias como essa Histórias do carnaval Que é muito Carnaval Para outro carnaval De 2009 É o carnaval De todos os tempos Muito obrigado Pela sua alegria E pela sua arte Aqui Quando eu estou Deixando as pessoas Comunicação Nesse clima De carnaval E o branco De todos os carnavais Esse é mais Muito Obrigado Carnaval E o Com muito Amor Obrigada de novo Obrigada Ricardo Martins Vamos brincar Com muita paz Do coração Galera E a partir de agora Está melhorando A alegria Do carnaval A simpatia Vamos viajar Na aeronave Da carnaval Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Oh, leva eu, leva, leva também o meu amor E vamos de cruz da avenida, é carnaval e salvador Oh, leva, leva também o meu amor E vamos de cruz da avenida, é carnaval e salvador Oh, meu amor, carnaval e eu quero te ver Oh, leva o seu dia, só vai dar com você Vamos buscar o meu gigadão, com alegria eu sou bebendo Oh, meu amor, eu canto de saber que paraíso é tão longo como você Porém, vamos te ajudar o meu gigadão, eu já conheço esse olhar Oh, leva eu, leva, leva também o meu amor E vamos de puça-verdeira Carnaval e salva-mãe E vamos de puça-verdeira Carnaval e salva-mãe E vamos de puça-verdeira Carnaval e salva-mãe E vamos de puça-verdeira E vamos de puça-verdeira Carnaval e salva-mãe E vamos de puça-verdeira Carnaval e salva-mãe E vamos de puça-verdeira Carnaval e salva-mãe 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 Música A CIDADE NO BRASIL 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 Eu morro, país profital Abençoado por Deus E por Deus, de natureza Mas que beleza, de ter perezo É meredeiro que tem carnaval E carnaval, tem filhos que violam E sofram em violão Vamos no reggae, vamos no reggae Sobe, sobe, eu sou menino de mentalidade mediana Mas na casa todo dia meus amigos Todos me respeitam Pois eu sou feliz, muito feliz Comigo mesmo, meu Deus, com todos E o meu amor, país profital Abençoado por Deus E por Deus, de natureza Mas que beleza, de ter perezo É meredeiro que tem carnaval E carnaval, tem filhos que violam E sofram em violão Vamos no reggae de novo No reggae Sobe, sobe, eu sou menino de mentalidade mediana Mas na casa todo dia meus amigos Todos me respeitam Essa é a razão Da simpatia, do poder do alvo mais E da alegria Eu quero que abra o sol Eu quero que abra o sol E aí Vamos passear, galera, com ação de HSI 1 e 2 e 1 e 2, deixa Só quem trabalha mentindo não vem O rebolado é na fila do trem Tá tudo errado, mas mesmo assim eu vou Eu vou Tô acordado, quero te ver Meu pensamento é casar com você Mas o salário só dá pra viver no céu E eu juro Eu vou passear no meio Opa, vou passear no meio Opa, vou passear Tô acordado, 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 tô acord Música 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 A galera do Botafogo, do São Paulo, do Corinthians A galera do Rio Branco, do Juventus A galera do Flamengo, do Flamengo É o mundo todo, quer ver? Olha só A galera do Flamengo aí Solta o hip hop, André, vamos, meu irmão Com a palma da mão Vai, 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 vai Pra cima, Rio Branco Pra cima, Rio Branco Que dança é essa? Deixa o meu corpo suado Olha no papado Fulano em sala não pode ouvir Tambo de combo, tambo de combo Vamos agora ver uma reportagem de anos ali Que conversou com a pessoa que já Fulano em sala não pode ouvir Tambo de combo Aqui na arena da floresta É tranquilo e seguro Aqui ao meu lado Que é o seu Cícero São Dizete Que vem com a mambo com a família E com os filhos até o carnaval Tarei Seu tá atinando aqui no carnaval Olha a mãozinha Quando o mundo vem Um, dois, três e... Malzinha, malzinha Malzinha, malzinha Malzinha, malzinha Malzinha, malzinha 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 Que dança é essa? Deixa o meu corpo suado Olha no papado Olha no papado Olha no papado Fulano em sala não pode ouvir Tambo de combo, tambo de combo Tambo de combo Ele ficou doido Já ficou lelé Quando riu a peça Caiu de tambor no... Olha o rebolado É pra balançar Vou ouvir a galera Agora da arena gritar Um, dois, três e... Malzinha Malzinha Ei Ei Monta a cintura e aí mexe Malzinha Ei Monta a cintura e aí mexe Malzinha Ei Monta a cintura e aí mexe Mexe, 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 mexe Ótimo Ele ficou louco Já ficou lelé Voilà no papado Ele já ficou legal Olha o rei bolado Não é pra balançar Vou ouvir a falar De vocês Levanta a mão e... Bonzia 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 Conte as coisas Bonzia 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 Inscreva-se Meus irmãos, estoquem esse treclado e a calor do louco tá na área. Digo, boa noite, foi só a noite em Taravacá. Olha, o carnaval em Taravacá promete muita política de diversão. A festa, a partir de hoje, durante 4-2, vai acontecer na Avenida Coronel Gilberto de Menezes. Ontem, os clubes foram liberados para promover o baile carnavalesco, tanto em cima a marcada da gloria em Taravacá. A festa toda começou agora há pouco, e a estimativa da Comissão Organizadora do Carnaval é de que pelo menos 10 mil pessoas do grande acordo da floresta. Linguem o carnaval em Taravacá. Ao redor da Avenida Praça de Alimentação, oferecem grande partura de publicidades típicas da região. Lá vem a Salsa Galera! Também, muitas bebidas, com exceção da cachaça, que está terminando de vez proibida por uma montaria do juiz da comarca de Taravacá. Não é permitido ainda, mas é permitida em garrafas de vidro. No palco, a animação fica por conta dos rocamistas. Na banda regaça, aí tem rio branco e músico tocai. A festa vai até às 3 horas da madrugada. Amanhã, a partir das 4 horas da tarde, tem o baile de Carnaval para as crianças. Aí tem a Avenida, com as maiores preocupações da Comissão Organizadora. Vota a casa daqui, o bambiru tá chegando! Você é o órgão que eu sempre quis ter pra mim. A polícia pretende registrar, portanto, um menor número de ocorrências possíveis. A avenida está bastante animada. Muita gente, mais de duas mil e hinhentas pessoas, já se fazem presente. E ainda continua chegando muita gente aqui pela avenida. A Avenida Coronel Chupeto de Venezes, próximo à Prefeitura de Taravacá. A Avenida Coronel Chupeto de Venezes, próximo à Prefeitura de Taravacá. A Avenida Coronel Chupeto de Venezes, próximo à Prefeitura de Taravacá. A Avenida Coronel Chupeto de Venezes, próximo a Prefeitura de Taravacá. Tente pra lá, tente pra cá Tente pra lá, tente pra cá Tente pra lá, tente pra cá 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 Me perda Me compara E aí, galera de Cruzeiro O carnaval de Rio Brancão, bicho Vem pra cá, vem pra cá Eu quero mandar um amor pro pai, minha mãe Meu tio, minha filha Um beijo em você, eu quero dar Marcelo, um beijo pra ti, minha filha Um abraço, meu filho Para toda a população de Manoel Urbano Venha para o carnaval na Arena da Floresta Que aqui tá bombando Jorge, e falando em Manoel Urbano Um abraço para o Milico Que liga sempre aqui pra gente Pra mandar recados Pois é, Manoel Que estão participando Muito da nossa transmissão Isso é muito legal E agora, 10 horas e 5 minutos Vamos curtir mais Alamucário E a banda Carro do Louco Vamos para mais uma participação da repórter Sâmia Roberta Hoje, Jorge Henrique, eu encontrei aqui no meio da folia A Samara do Chico De acordo com ela, é uma folião de cartelinha Você tá aqui nesse início da festa Hoje é a primeira, primeira festa festa E você é presente que você vai Viva Rio E hoje é o primeiro festa festa E você é presente que vai mais Eu tô achando a festa Eu tô achando a festa A Carro do Ortega Melhor que podia ser Ok, sanga Agora vamos pro palco Alamucar e seu calando louco Eu tô na rua, na lua, no mar, na bandeira Tô na rua, na lua, no mar, na bandeira Tô na rua, na lua, no mar, na bandeira Eu vou sair, vou passear, se pode acontecer Eu quis ser te mostrar, se o cara me encerrou Eu quis ser te mostrar, se o cara me encerrou Eu quis ser te mostrar, se o cara me encerrou Pega a gatinha, se não me encerrou Meu coração não se engana, não dá pra disfarçar Embora, desca, levat a bola, desca, não deixe que não me encerra Outra rua, na lua, na ladeira Outra rua, na lua, na bandeira Outra rua, no mar, na bandeira Outra rua, na lua, no mar, na bandeira Música 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 Bacana que rola na cama, me namora Me namora, me namora, me namora, me namora Menina bacana que rola na cama, me namora Me namora, me namora, me namora, me namora Fiquei louco, te amor Vem me namorar, quer Tô perdido, te amor Vem me namora Chacobo Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho, cabelo picado Carroçado, caracolado, rastro a parede rock Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho, cabelo picado Carroçado, caracolado, rastro a parede rock 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 É chique, 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 irmã Eu quero ouvir a galera do Flamengo E eu Que tá preci de eu Agora eu quero ouvir todo mundo com a mão pra cima As duas mãos pra cima Batendo palma Tchau, 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 tchau Eu quero ouvir a galera do Brasil E eu E eu Sem dúvida, arena Deixa só a guitarra do Calambo E dá um gásinho aí só nela agora Vamos lá Um e dois Um, dois, três, vai O seu cabelo duro é assim Cabelo duro Me fecha aí O seu cabelo duro é assim Cabelo duro Me fecha aí Negra não precisa nem falar Negra não precisa nem dizer Que o teu cabelo duro se parece é com você Negra não precisa nem falar Negra não precisa nem dizer Que o seu cabelo duro se parece é com você Quero ouvir, quero ouvir Beleza É festa Estrático e banana Estrático e banana Beleza É festa Estrático e banana Bota a segundinha Ele ligou Não dizia Enquanto o seu cabelo Estou com o calor Estou com o chão Deixe o coração Toca a grudou Estou ligado Eu me vamo É de pichain É de pichain É de pichain De pichain Mas é de pichain Deixa a sua guitarra Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou cantar pra rima com ele, a caçanheira se vingueira pra te encantar Eu vou passando pela capoeira, pela abração da montanha pra te enamorar Eu vou cantar pela capoeira, a caçanheira se vingueira pra te enamorar Eu vou passando pela capoeira, pela abração da montanha pra te enamorar Eu vou cantar pela capoeira, pela abração da montanha pra te enamorar Eu vou cantar pela capoeira, pela capoeira pra te enamorar Eu vou cantar pela capoeira, pela capoeira se vingueira pra te enamorar Eu vou cantar pela capoeira, pela abração da montanha pra te enamorar Eu vou cantar pela capoeira, pela capoeira, pela caboeira pra te enamorar Eu vou cantar pela capoeira, pela computedão da montanha pra te enamorar Ou me lembrou. Não me lembro do tempo de outra hora E de histórias que se via por aqui Cobra grande, cabocinho, gai, clara, menino As pravidas, alemã, tem guarim E da saudade do jeito que foi fora da malpresa da luta Pelos sonhos que não tem fim Mas o Runa da Réus, o Rúdico, dispararam o pé da tonal Eu não sei que isso aqui Laureado, valeu, valeu, na turdeza É o melo, só valo, há dias de ir pra ir Mas agora eu tenho que partir A ver as aulas do Acre Vão vir nasceu do Acre Vão vir nasceu Quem gostou faz barulho Vamos no reggae assim Bem pertinho da entrada do Queto Um terreiro de acola Piqueto Mãe, mãe ama que comanda o centro Dono, chum, dançando a choque do tempo Lá em cima do damarineiro Maria da pipoca, chuveira Vim, janeiro, no dia primeiro Veste o dono do terreiro O Cário e a banda Galango Louco Terceira banda a se apresentar Aqui no estacionamento do estádio Vamos sair do chão Tanda, lunda, bai 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 Deus do via, são os homens, eu sei Caxi, xia, guida, frica, coleira Asa de batuque, toque na mesa Linda, santa, ia, sanga, pureza Vira, foca, traca, traca, se enxergue Vira, onda, dedo, a mata, do enxergue A asa acesa na pisada do vento Arrepio, coqueiro Coqueiro Tanda, lunda, bai 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 Deus do via, são os homens, eu sei Caxi, xia, guida, vim, na colheira Asa de batuque, toque na mesa Vida, santa, ia, sanga, pureza Vira, foca, traca, traca, se enxergue Vira, onda, dedo, a mata, do enxergue Praça acesa na pisada do vento Arrepio, coqueiro Coqueiro Tanda, lunda, bai 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 Esse é o espírito da arena Todo mundo, paz e amor Quem aqui gosta do Bob Marley aí? É, moleque Passeando pelos ritmos da alegria, Jorge Henrique Seu zumbi é santo, se guia ser Pois é, Tainá, ala no bairro Aí, hora quente, hora mais ou menos Faz uma energia invejável, realmente E amanhã ele vai puxar o trio elétrico, né? Vai estar cantando e com toda essa energia Vai trazer o pessoal E aqui os acionamentos do estádio Arena da Floresta Da Gameleira, Arena da Floresta Pois é, Tainá, então vamos reforçar aqui o convite, né? Essa novidade, trio elétrico Que o estádio Arena da Floresta A partir das 5 horas da tarde, mas pode ir antes Nada impede Um dia você vai aprender, você vai ver, cara 3 e meia, 4 horas O pessoal já concentrando ali no calçadão da Gameleira E a partir das 5 da tarde Segunda sua percussão! Segunda sua percussão! Uma inovação muito legal, que a gente reforça o convite, que é o convite, amanhã, na hora meia, para sair aí atrás do trio elétrico. E você ainda não tem um bloco para tempo de animar hoje. Bota pra TV! Bota pra! Bota pra! Bota pra! Bota pra TV, galera! E um, e dois, e um, dois, três! Bota pra! Bota pra! Bota pra! Bota pra! Sabor de mel de pelo de perfume Sou louco por você Mas a vida Bota pra viver Dessa constelação de luz leão Era sabor batom, foi de maçã E desde o céu Oi, 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 oi Agora a nova irmã vai decolar Viver do céu Oi, 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 oi Pianinho, 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 Pianinho Atenção, atenção, só dá um aviso De utilidade pública Atenção proprietário do Corsa Vinho Placa MZP 1718 Deixou a criança dentro do carro E a criança acordou, o carro tá fechado E a criança tá chorando dentro do carro No estacionamento Atenção responsável por uma criança que está dentro de um carro no estacionamento é um Corsa Vinho, placa MZP 1718 e muita gente aqui no estacionamento do estádio Alianza Floresta e ainda olha aí a gente pra ver o papai volta pra bebê volta pra bebê espera por mim oi, 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 oi pois é aula, lugar e no palco olha só, todo mundo saindo do chão mas a gente vai em carregos, pai e a gente vai para hoje de hoje M REDar só a guitarra da brinca Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Música 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 Alô! Boa noite! Fiquei feliz no Arena da Floresta! Tem espaço até para os flamenguistas, né? Sábado, a primeira noite do Carnaval de todo o tempo. Que tomaram de 3 a 1 do Resende. Eu só peço uma coisa, muita paz e harmonia, beijo na boca e sexo com camininha! Você certamente conhece e vai conhecer bem o Resende. Agora nós já conhecemos bem Carlinhos Bahia, o show que faz todos os carnavales. Música 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 Chiclete 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 Chiclete, chiclete, quero chiclete Chiclete, quero chiclete, quero chiclete Chiclete, chiclete, quero chiclete, quero chiclete Te pegue pra gritar no seu fim Te pegue pra tocar de coração Te pegue pra botar a minha vida Te pegue pra ficar a matradão Te pegue pra gritar no seu suíço Te pegue pra colar com nossa paixão Te pegue sem banano é prejuízo Te pegue pra galera que quer Não tem lambada, não é Não tem merengue, não é Sabe qual é, qual é, qual é, qual é Não tem lambada, não é Não tem merengue, não é Sabe qual é, qual é, qual, 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 qual Ticlete 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 Aí, pra quê? Ticlete Vai, 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 vai Ticlete 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 Pra cima, ô Oba, oba Tomar churro e alongar Onde que você será Sempre que meu olhar só faltava lá Você não sai do meu pensamento Perenando por esse gol tentou Meu coração é bastante lento Mas se cansou E agora você quer falar Perenores, perenores, perenores Perenores, perenores Pra ficar com o seu Agora que estás aqui comigo Por favor, não vai embora Perenores, perenores, perenores Perenores, perenores Pra ficar com o seu Agora que estás aqui comigo Por favor, não vai embora Não Deixa, deixa a minha mão Quando você desculpa Dizem sim ou não Ou não Deixa, deixa a minha mão Quando você desculpa Dizem sim ou não Vai, vai, vai Dizem sim ou não Vai, 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 vai Vai, vai, vai Tomar churro e alongar Onde que tem que ser Será Só Deus sabe Se meu olhar só faltava lá Você não sai do meu pensamento Perenando por esse momento Meu coração é bastante lento Mas se cansou E agora só quer falar Dizem sim, dizem sim, dizem sim Dizem sim, dizem sim Agora que estás aqui comigo Por favor, não vai embora Dizem sim, dizem sim Dizem sim, dizem sim Dizem sim, dizem sim Agora que estás aqui comigo Por favor, não vai embora Olha lá Deixa Quando você desculpa Dizem sim, dizem sim Deixa Deixa Vai, 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 vai Olha essa arena da floresta Eu já me sinto em casa Porque aqui eu vejo a família reunida Trazendo os pequenininhos e os baixinhos Beleza, tá lindo Lindo, vocês vão ficar assim com a gente até quarta-feira Se Deus quiser, nessa harmonia Vamos beijar na boca, galera Isso é bom E o Carlinhos Bahia aumentou mais um dia de folia Até quarta É porque é meia-noite Naquele momento de transição Meio terça, meio quarta Essa música eu já ouviro na rádio Muitas vezes E a gente vai cantar agora pra vocês Na verdade, a festa só começou Esse é o primeiro dia Apenas o primeiro Primeiro dia A festa vai até meia-noite E tem carnaval até terça-feira Lembrando que amanhã A grande novidade com o trio elétrico A grande novidade Amanhã a gente reforça o convite Cinco da tarde Vai sair da gamileira Um trio elétrico A gente reforça o convite Meu amigo é o outro Aquele é o outro Aquele é o outro Ela é o outro O outro O primeiro é o outro O primeiro é o outro O segundo é o outro O primeiro é o outro O primeiro é o outro A gente frena Eu me levou Para acompanhar Vamos pro palco, porque Caminhos Bahia agora traz música criada. Que leve pra ele, leve pra ele, Aleluia! Eu quero ver, eu quero ver, velho! É toda a terra, gente! Quando o valor está presídio é o nosso artista! Que dentro do cantor do rio, aqui há ninguém Percebe que não é branco, branco, rio, rio, branco São todas as ruídas e canas levando a cor do chão E a canoa do fogo da beira e pera a alagação Como é bom te fazer Essa estrada de água desce no entardecer Tudo só, ou de festa Ouvimento de água, barriga do céu na floresta Rio em flores, fantasias E leve trás, leve trás, pra todo dia Quero ver, quero ver, todo dia E leve trás, leve trás, alegria Quero ver, quero ver, todo dia E leve trás, leve trás, leve trás, leve trás, leve trás Tudo bem, temos que te lembrar o espaço da alma carnaval E o dia da tarde nós vemos agora Mostrando o canto, carnaval, as imigrantes da galeria Que estão aqui na ilha da floresta Com a fértil e obrigada pela sintonia Obrigada pela presença de todos os dias Pois é, reforçando o convite que amanhã tem noidade Para todas as pessoas que quiserem participar Os eventos, os equipos de alívio Lá no calçadão da gareira, a concentração Depois o frio elétrico sai com o cheiro Toda a galera, todas as ruas, o segundo destino Trazendo para cá, para o estacionamento do estádio A liga da floresta, a concentração a partir das três e meia, quatro horas Para a gareira, a expectativa de sair às cinco da tarde Isso mesmo Fica o convite então e nós vamos ficando aqui Marcando o encontro já com você Uma música especial para você Boa noite e até lá Até lá Vem de pressa, meu amor Estou louco pra te ver Vem sentir o meu calor Gosto tanto de você Gosto tanto de você Na cidade está bonita E o branco virou festa E a galera se agita Na arena da floresta E a cidade se agita Na arena da floresta E a galera se agita Na arena da floresta O meu amor O meu amor Vem cheio de flor Minha paixão Repado de mel Faço qualquer loucura Pra ficar com você Não me deixe de ir sozinho Eu sou cavaleiro Sucesso José Cleupe Grande Compositor a criança Aquele abraço Sucesso José Cleupe Grande Vem de pressa, meu amor Vem de pressa, meu amor Bes Vem de pressa, meu amor A partir de 30 minutos E aí